Esterlane Nascimento, bastante conhecida na cidade, teve morte prematura no último sábado, dia 5. Ela sofreu grave acidente na rodovia PA279 e, removida ao Hospital Regional de Redenção, não resistiu e morreu. Esterlane Nascimento, que estava grávida de três meses, dirigia um automóvel Fiat Siena, aqui pela rodovia PA279. E neste ponto, na altura do quilômetro 163, ela foi atingida de cheio por uma caminhonete Mitsubishi L200 Triton. A gente percebe aqui que ali na frente fica o lixão e tem uma curva. Só que saindo dessas curvas, a gente percebe aqui duas crateras enormes. Tem uma lá na frente e tem a outra aqui. Para a família de Esterlane, esses buracos aqui na rodovia foram as causas do acidente que vitimou a ente querida. No domingo, dia 6, Maciel Lopes de Souza, de 30 anos, também morreu vítima de acidente em Tucumã. Ele pilotava uma motocicleta Honda CG Titã pela rua Tucuruí, quando quase em frente ao posto de saúde 10 de maio, colidiu frontalmente com outra moto. Apesar de ter sido levado às pressas ao hospital público pelo SAMU, Macirley não resistiu às lesões causadas pelo choque e morreu. Quanto ao outro ocupante da outra moto, se sabe apenas que ele está em tratamento no estado do Tocantins, fora de perigo. O terceiro acidente com vítima fatal ocorreu aqui neste ponto da Avenida Paraná, próximo à escola Tiago Gonçalves, aqui no setor Palmeira 1. João Almeida Santos, de 65 anos de idade, pilotava a sua motocicleta por volta das 21 horas de segunda-feira, dia 7, quando foi atingido por uma caminhonete D20. O condutor do veículo não prestou socorro à vítima, ainda andou cerca de 50 metros. Depois, ele evadiu-se do local. A polícia teve informações que ele fugiu depois nesta motocicleta XRE. Os dois veículos foram apreendidos e estão na Delegacia de Polícia Civil de Tucumã. O condutor não se apresentou até o momento. O condutor não se apresentou até o momento.